Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Kenan encontrou Meren na área da floresta. Ele imediatamente a leva para o hospital. Meren sai da cirurgia, mas o médico ainda ameaça sua vida. Ele diz que vamos acompanhar sua condição na unidade de terapia intensiva. A Asia está muito chateada com esta situação. Kenan está muito zangado com esta situação. Meren foi levado para cuidados intensivos. A Asia e Fria a observam da janela. A Asia está muito chateada com a situação de sua filha. A parte estranha é que Razita está chateado com esta situação. Mas Razita não mantém essa situação por muito tempo e diz que se Meren tivesse me ouvido, tais coisas não teriam acontecido com ela. Ao saber disso, Kenan sai de lá para evitar brigas com ele e liga para o amigo policial. Seu amigo Meren foi liberado para ele. Ele diz que não tem nenhuma ligação com a situação. Depois, ele lhe pergunta sobre a condição de Meren e diz a ela que se Meren falar, será revelado que Oonder é culpado. Gryat também ouve essas conversas e diz que não vou permitir. A Asia continua a chorar enquanto Meren está deitada lá. Razita diz que é o suficiente para ele chorar, vá tomar um pouco de ar. A Asia não quer sair, mas Fria diz a ela, vamos sair para a irmã e tomar um pouco de ar fresco, você será forte para que ela receba forças de você. Depois, Razita vai até ela e diz vamos, estou com problemas, e a leva para fora. Kenan foi deixado sozinho lá. Kenan vai até a janela do quarto onde Meren está e diz que não pode ir, mais uma vez, não pode deixar tudo inacabado. Naquela época, Arca chegou ao hospital disfarçado de médico. De lá, recebeu ajuda de uma pessoa para dar entrada no hospital. Ótimo, ele dá dinheiro à mulher. Depois que a mulher recebe o dinheiro, ela lhe dá uma agulha. Ele fica surpreso ao ver isso. A mulher diz a ele, eu não posso matar uma pessoa, se você quiser, faça você mesmo. Maravilhosamente impotente aceita isso e diz à mulher, avise-me quando não houver mais ninguém no quarto de Meren. A mulher aceita e sai da sala. A mãe de Kenan e Meren ainda estão lá. Sebenen e Feria vão até ela e dizem que você precisa comer alguma coisa, vamos para a cantina. A Asia não aceita isso. Depois disso, a enfermeira, que foi paga por Griat, está passando. Que não interrompe e diz quando o médico virá. A enfermeira diz que vai demorar muito para o médico vir, você não espera aqui. Mas quando Asia ouve isso, ela diz que não darei um passo antes que minha filha acorde e vá embora. Depois disso, Voslat liga para Kenan e pergunta sobre a condição de Meren. Ele está com Voslat em Nefes. Nefes acha que Meren está doente, então Kenan e Voslat não revelam nada a ela. Quando Nefes quer vir para o hospital, Kenan diz que nada vai acontecer com ele, iremos até você quando ele melhorar. Nefes diz para dizer a ela que amo muito minha mãe e desliga o telefone. Se estiver ótimo, espera eles saírem no quarto onde a enfermeira colocou. Mas Kenan e sua mãe não têm intenção de deixar a cabeça de Meren lá. Mais tarde, Asia fica doente porque não comeu nada. Kenan e Sebenen imediatamente o levam para outra sala. Aproveitando a oportunidade, ele vai até a maravilhosa Meren e acrescenta ao soro dela a agulha dada pela enfermeira. Ele está fazendo o possível para matar a maravilhosa Meren. Essa mulher realmente precisa ser punida. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!